4, 2, 5, 0. Aqui nós temos o 7, o 3, o 5 e o 5. Aqui nós temos o 4, 2, o 7. Qual será o número aqui de baixo? Eu sugiro que você dê uma pausa aí no vídeo e tente descobrir o porquê dessa situação. Então vamos lá para a resolução dessa questão. Vamos embora? Tudo bem? Se você fizer 4 vezes 5, vem a resposta aqui 20. 7 vezes 5, 35. 4 vezes 7, 28. Então aqui só pode ser o quê? Um 8, tá bom? Aqui é um 8, portanto ficou a letra D. Diga aí nos comentários se você entendeu essa questão aí. Escreva aí para a gente se você entendeu. Eu entendi. Que Deus abençoe aí a sua vida.